O Jockster virar e falar, bota a bola, eu boto a bola e ele faz... Coloca a bola nem mim, bola nem mim. Aí que eu quero, velho. Micão, tem alguma coisa que você quer falar pro Revolta? Quando acabar essa partida eu vou lá e falo pra ele. Mas você vai falar pra ele onde, não entendi. Eu vou no squad dele. Não, eu não quero falar pra ele não, velho. Não, você não quer falar nada pra ele? Não, você quer falar alguma coisa pra ele? Não, você quer. E aí, Micão, vai lançar a Vayne, pô. E aí, Jockão, a Vayne? A Vayne responde essa bomba aí. Você quer acabar de Vayne? Você quer acabar de Vayne? Só pedir, vai, eu não quero. Me dá Vayne, me dá Vayne, então. Me dá Vayne, foda-se, esquece, esquece. Pega Ashe, o pessoal só esquipa lane. Pega Vigo. Dá pra jogar de qualquer coisa, dá pra jogar de vários gays de Ashe, Vayne. Vários. Vários gays. Diana. Pega Diana. Mas eu vou querer um cupom em troca. Coloca lá, Micão 10. Todos os sites que você entrar, Micão 10, tenta, não custa. Vou tentar no bar aqui, perto de casa. Essa Vayne contra Ziggs aqui é bem scalingzinho, né? É. É, se o Shin não conseguir fazer nada, e eu não fizer nada, é melhor pra nós. E aí, Fire, tu prefere Renekton ou Victor? Prefiro Victor. Beleza, caralheiro nossa mente. Ah, eu vou querer divear bot. Ah, dive ou bot, dive ou bot então? Eu vou andando. Vai ser igual o TP. Tá, eu vou bot. Eu vou ficar aqui na fog. Tem que tomar cuidado com o TP e dois GP também, inclusive. Então dive vai no top. Essa é legal, né? A gente vai para responder o top. Ziggs, ziggs, ziggs. Eu posso 20 de boa, né? Eu instantei o... Ziggs flash. Matei o Ziggs. Dá para sair para a torre aqui? Acho que dá. Dá para divear ele também. Dá para divear ele também. Ah, eu estou na ele, ele tem a heal. Eu estou sem cooldown. Eu estou sem cooldown. Você não toma dive. Peguei. Boa, boa, boa. Nice, nem fui eu que peguei o agro. Você ignitou ele? Ignitei. A gente vai querer fightar esse Drake? Não, acho que está de boa. Se eles forem Drake, a gente joga top. Ok. O outro flash dele voltou agora. Acho que top é difícil, velho. Ele clica muito fácil. O Ziggs está sem flash agora no bot, tá ligado? É. Hum. Eu estou dando B, guys. Dá health B6, dá para tentar uma play em cima dele. É só eu jogar para o Drake, velho. O Shin está para baixo, 100%. Sim, eu estou aqui também, guys, se eles darem engage. Eles já estão low já. Vamos, eu quero soltar esse Aralto que está para acabar. Jogando esse Minion. Estou 6. Sim, 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 eu estou aqui. Dá engage, dá engage. Está aqui. Dá o aqui. Mata o Shin. Olha o Shin. Le Black descendo, Le Black descendo. Eu não desço. Não desço. Não estende, não estende. Não estende, não estende. Está de boa. Espera ela voltar mid no Aralto, não. O cara está sem TP. Olha, fica aqui. GP tem TP. GP pode ter ult também, né? Ela vai dar com o mid aí no bot. Vamos lá, Rakan, Rakan, Rakan. Ele é drop, ele é drop. Ai, errei meu Q. Eu pinkei ainda, acho que eles tinham Ard aqui, ó. Estou correndo aí. Eu adeço. 10 sec para minha ult, Jog. Ele está sem flash ainda, ele está olhando o puto ali para o bagulho. Estou descendo, estou descendo. Eu chego em 5 segundos. Eu não tenho, eu vou ter ult em 5 sec. Tem TP em 40. Eu dou engage aqui. Estou chegando. Aca, 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 aca. Corre para mim, corre para mim. Estão aqui. Aca, ele é black mid, tá? Matou? Matou. Estão movendo agora. Bô, bô, bô. Aca, ele é black mid, estão aqui, estão aqui, ó. Estão aqui, estão aqui, ó. Estão descer, né? Eu pego um play, gente. Estão descer, sim. Vamos, vamos descer. Nossa, tem duas wards aqui ainda. Tive que dar B, Guns. Vou voltar para o mid, tá? Pega a press lá e depois você sobe. A gente faz de novo. Então, nem é nessa ainda, Guns. Essa aqui só dá o fake. Estou sem lente. 5 secs para minha lente. Vou esperar minha lente aqui. Vamos ali. Matou o Shein. Ah, é black. É black. Lembra que está saindo, mano. Você quer kill? Tanto faz. O Zink está chegando. O Zink está chegando. O Zink vai ter live. Ah. Eu tenho heal para você. Tá. Eu dei um flash. Está safe. O Zink está aqui. Já põe flash. É penta, é penta, é penta. Só para lembrar. Só para lembrar. É penta. Estou indo reto, mid. Estou com 24 stacks no meu joy. Só vamos. Eu sou B, quero pegar a visão. O Zink está morto, hein, mano. Ou eu roubei teu penta? Ia dar penta, porra. Eu falei, velho. Ele falou. Você foi lá, deu flash Johnson no cara, velho. Não foi na maldade, velho. Ó, TP, TP, TP. Ó, TP. Estou aqui. Calou. O que é isso? A gente ganha ainda, velho. Cheguei. Ganha, ganha, ganha. Ganha, ganha. Ganha, ganha. Eu estou aqui, mano. Eu estou aqui. Eu queria jogar, eu queria jogar, hein. Vamos jogar? Vamos jogar, vamos jogar. Vou ter flash. Oito sec. Cinco, quatro, três, dois, um. Boa, boa. Vou dar aqui a taxa. Vai. Vagavo. Ah, eu queria ter salvado você, mas não acertou aqui. Desce o sarrafo, desce o sarrafo nela. Deixa eu levar até dois top. Só sai, ganha. Só sai, só sai. E eu não quero engage aqui, não. A gente não passa ali, não. Nossa. O cara achando que você lava a DC, velho. Ah, agora. Hum, pegou dois, três, quatro, cinco. Ai, morri, morri. Caralho, eu só... Nossa, eu só não morri porque eu estou muito desfidado, velho. Só morrer de deles, só morrer de deles, só morrer de deles. Eu vou é matar esse cara, pô. Eu caí de boca no barril do cara, velho. Meus stacks. Caralho, eu errei meu flash, mano. Errou? Errei. Não vi. Pegou quatro ali na ult. Ih, não tem nada aqui, pô. Não vi meu tempo. Vou fazer arcanjo nesse game. E o Gatop é muito chato, velho. Aí, os caras estão de sacanagem aqui, pô. Estão fazendo o Leleu parecer um no Goody, velho. Olha esse cara aqui, ó. Caralho, olha lá, velho. Olha lá, olha lá. Você é louco, você é louco. Fez história. Eu tenho ult também. Eu tenho. Mas eu confio em vocês. Eu não. Ok, eu vou pra cima, velho. Será que ela tá sem ult ainda? Vai, vai pra cima. 3 sec pro meu flash. Fodendo mesmo. Agora ela tá sem ult. É, agora os caras nasceram. Vai cantar, vai. Será que ela tem ult? 3 secs meu flash. Eu virei nisso aqui. Caralho, mas o Seraphim tá parecendo o Card. Caralho, o Seraphim é a porra do Canyon. Ai, 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 morri. Morri, né? Morreu. Esse aqui é de Trivelo aí. Caralho, o Vaynerzinha quando fica forte assim é uma delícia. Troca, 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 troca com nós, caralho. O cara não troca, mano. Troca nunca. Ai. Fui eu, hein. Eu falei que era pra dar exclamação 1 lá. Ninguém confiou. Ai. Ai. Ah, que isso, o cara tá... Que isso, que isso, mano. Amarrando a minha charia, velho. 5 secs meu flash. Melhor da GG. Se não, eu vou morrer. Vamos sim. GG, GG. Caralho, o Seraphim roubou meu pen. Tá na moral, mano. Me desculpa, Mikael. Me desculpa, Mikael. Tá desculpado, tá desculpado. Não foi na maldade, velho. Nossa, foi o que eu falei ainda, velho. É que eu falei baixinho, é o jeito que eu falo. Eu não escutei, velho. Deixa o peta! Deixa o peta! O jeito que eu falo assim, velho. Não escutei. Eu nunca imaginaria o Mikão falando isso. Deixa o peta! Juro que não foi na maldade. Deixa o peta. Cara, juro, juro. Não foi na maldade, de coração. Não foi, não foi. Eu não escutei, eu não escutei. Eu ia falar assim, bem feito, Mikael. Fica sem o peta aí, otário. Mas eu não fui ali. Fica sem o peta. Fica sem o peta. Fica sem o peta aí. Tchau, tchau.